Oi pessoal, os cimentos de anômeros de vidro podem ser indicados com diferentes funções, podendo ser indicados para cimentação, forramento, base ou restauração. No entanto, muitas vezes, por falha na proporção, manipulação e inserção ou proteção do material, suas melhores propriedades não conseguem ser atingidas. Nesse vídeo, vamos discutir sobre a manipulação do material. Será que você está fazendo isso corretamente? Para que seja feita a manipulação do cimento de anômeros de vidro, é necessário que se tenham alguns instrumentos. É importante ressaltar que os cimentos de anômeros de vidro diferentes apresentam proporções pó-líquido também diferentes, e por isso as colheres dosadoras são específicas. Quanto ao bloco de manipulação, prefira blocos impermeáveis a fim de não alterar a quantidade de líquido pela absorção parcial das folhas do bloco. Alguns frascos de pó apresentam uma tampa interna que auxilia na dosagem. Ao remover a colher do frasco, deve-se deslizar pela porção reta dessa tampa interna, que funciona como uma espátula, removendo os excessos do dosador. Vale lembrar que a proporção é aerada mesmo, como se fosse um souffler, ou seja, com partes sem pó na dosagem da colher, e que não é necessário compactar o pó para caber mais na colher. Outro ponto importante é que aglutinar e espatular são coisas diferentes, e que o cimento de anômeros de vidro deve ser aglutinado. Então vamos acompanhar um procedimento completo de manipulação dos cimentos de anômeros de vidro. Primeiramente, devemos misturar o pó, pois muitas vezes as partículas de carga que podem estar presentes acabam sendo depositadas no fundo do frasco. Aí está a tampa interna que eu comentei anteriormente. Pegue a colher e deslize para que ela auxilie na dosagem, e coloque sobre a placa. Essa dose do pó. Quando a gente filma, gente, é assim mesmo. Fica preso na colher, o negócio não dá certo na hora. Mas vocês viram que foi feita a dosagem. Em seguida, tampe o frasco e dose o líquido. No caso desse cimento de anômeros de vidro, são duas gotas de líquido para uma colher de pó. Inicie a aglutinação com uma porção do material, até a completa mistura. Por mais que você ache que a proporção não vai dar, continue a aglutinação até a completa mistura. Viram como a proporção é exata? E muitas vezes a gente que acaba ficando desesperado antes da hora. Esse é um dos maiores problemas com o ionômero. Às vezes, no meio da manipulação, o operador vai lá e coloca mais uma gotinha, pelo menos molha a espátula numa gota para poder ter uma melhor manipulação naquele momento. No entanto, é alterada a proporção pó líquido. Só um lembrete. Para inserção na cavidade, o cimento de anômeros de vidro tem que ter o aspecto homogêneo e brilhante. Mas isso é conversa para outro vídeo, né? Essas são as referências desse vídeo e nos vemos num próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho